Hoje é Dia Internacional da Mulher. A data relembra um massacre ocorrido em 8 de março de 1857 contra a Tesselans de uma fábrica de Nova York, que reivindicavam por melhores condições de trabalho e foram trancadas em um galpão que foi incendiado. Cerca de 130 mulheres morreram carbonizadas. O cenário da mulher tem mudado muito, mas o gênero ainda sofre desigualdade e violência. Veja na nossa reportagem especial sobre esse dia de luta feminina. Casar e ter filhos, papéis normalmente relacionados aos maiores desejos femininos, não é uma regra, tem um bom tempo. Estudante de história, Natália tem plena consciência de que formação de família não é prioridade na vida dela. A decisão, que para ela parece ser clara e simples, não é vista da mesma forma pelas pessoas ao seu redor. Acho que é uma forma mais fácil de viver a vida de acordo com suas próprias vontades. Quando você se prende em um formato de ter família, criar, seguir esse padrãozinho, trabalhar, casar e ter filhos, é mais difícil. Você vai acabando indo contra suas vontades. É muito modelo estilo avó, que eles pegam e te pregam bem na família. E almoço de família, se você está namorando, vai casar quando vai ter filho. Essas preocupações que eu não quero levar para a minha vida. Tipo, eu quero fazer tudo no meu tempo. Dados da última pesquisa do IBGE, em 2010, constataram que 14% das brasileiras não tem planos de engravidar. Na pesquisa anterior, a porcentagem era de 10%. Além disso, o censo mostra que as mulheres têm se tornado mães mais tarde, depois dos 30 anos. E a média de filhos por mulher diminuiu de 6 para 2 nos últimos 50 anos. Uma das principais explicações dos institutos de pesquisa do país para essa vontade de mudança das mulheres é a inserção dela no mercado de trabalho, que gerou uma mudança do papel dela na sociedade. Ana não pensa diferente. Independente, chegou a Mariana para manter a memória da mãe viva em um café-teatro e percebeu que não se encaixa nos padrões de família na cidade. Quando eu me vi, eu não estava encaixada dentro de uma vida padrão, que é com família, marido e filho. Existe o julgamento da sociedade. Às vezes eu me sinto um pouco presa nessa caixa que eu acabei me tornando aqui em Mariana, nessa cidadezinha do interior. Porque, é claro, a gente também vive e convive com esses padrões que estão aqui colocados, postos nessa cidade hoje. É tão natural para mim o jeito que eu vivo, a maneira que eu sou, que eu acho que torna natural também para com quem eu convivo. O desejo romantizado dado às mulheres de construir uma família tradicional vem reduzindo pelo acúmulo de papéis e a violência. A mulher sair para trabalhar fora exige que ela dê conta também da demanda antiga, que é cuidar dos filhos, das filhas, conseguir arrumar a casa, cuidar das coisas da casa, trabalhar, no meu caso, ainda estudar. Então, eu penso que é importante uma reivindicação por igualdades. Porque, se eu tenho meus direitos garantidos, chego em casa e tenho que fazer ainda a parte do homem, no meu caso, não. Mas, as mulheres que eu converso pelo núcleo feminista, via núcleo feminista, é essa situação. A mulher que passa por uma situação de, digamos, uma certa liberdade econômica, mas que ela é cobrada. Ela é cobrada de uma maneira muito opressiva. A violência está dentro e fora de casa. Ouro Preto presenciou um caso recente, que se tornou visível no final de fevereiro. Duas estudantes foram agredidas fisicamente por um ex-aluno, porque uma delas não correspondia às investidas dele. Ele pegou ela pelo pescoço e empurrou. E ela é uma menina muito pequenininha, para o cara que era um trogodita, gigante, enorme. Nisso, a gente já estava prestando atenção na situação, que a Marcele já tinha falado para a gente que o cara era um escroto que estava querendo agarrar as meninas à força. Então, a gente foi acudir ela. Eu peguei e empurrei ele de volta e, na hora que eu empurrei ele, ele já veio socando, deu um soco praticamente sumutando em mim e na Marcele. A Marcele foi no olho e eu fui no queixo. Na hora, eu já caí no chão, fiquei bambiei, começou a sangrar, porque eu abri o meu queixo com o soco. Nisso, ele já parece que ele já pegou uma garrafa de engradado de cerveja vazia e tacou para o lado, para o alto. E agora, as pessoas estavam tentando conter ele. Depois do ocorrido, as meninas foram encaminhadas para a UPA e delegacia para registrar queixa. O caso foi classificado como lesão corporal leve e não foi enquadrado na Lei Maria da Penha. É preciso citar que a Lei Maria da Penha, a Lei nº 11.340, de 2006, ela foi sancionada para proteger todas as mulheres em situação de vulnerabilidade. Ou seja, é baseada nas relações de gênero, em que a mulher se vê numa situação de vulnerabilidade em relação à violência praticada pelo homem. Tal violência pode ser uma violência moral, uma violência patrimonial, uma violência física, uma violência emocional. Tudo isso configura violência doméstica contra a mulher. Para isso, é necessário que haja uma relação, uma relação entre a mulher e o homem. Se não existir tal relação, se for um fato que ocorreu esporadicamente na rua, sendo que a vítima não conhecia o autor, nesse caso, pode-se configurar uma lesão corporal ou outro tipo de delito. Apesar de ser um crime e grave violação aos direitos humanos, muitas mulheres ainda sofrem com violência. Em 2013, foram cerca de 5 mil homicídios e 50% deles cometidos por familiares. E desses 50% eram de parceiros ou ex-parceiros. E na região de Ouro Preto e Mariana, não existe uma delegacia específica para atendimento à mulher. Nós não temos um prédio separado para poder atender as mulheres em situação de violência doméstica. Mas a delegacia de Ouro Preto está de portas abertas para atender todas as mulheres que se sentem prejudicadas nesse tipo de delito. Inclusive, nós temos uma equipe especial para atendimento das mulheres e nós pedimos que denunciem, que não deixem com que essa violência continue sem que haja uma denúncia. Thaís faz parte de um grupo de estudos feministas na UFOP que percebe o cenário de violência doméstica em Ouro Preto, principalmente na periferia. Em Ouro Preto, especificamente, tem mulheres sustentando casas que não saem das casas. Então, assim, olha o tamanho da opressão. Porque antes a gente pensava que a mulher ficava em casa por uma questão financeira. Então, o que está acontecendo? Porque as mulheres estão sustentando as casas com companheiros violentos e não vão embora dessas casas. É uma questão para se pensar. O tamanho dessa opressão, que é invisível, ela é naturalizada demais. Eu acho que o abandono do poder público, inclusive. Porque, olha só, no mapa da violência de 2015, que saiu agora em novembro, a gente tem um aumento nos últimos dez anos, de 2003 a 2013. A gente tem um aumento de 64% de mortes de feminicídios contra mulheres negras periféricas. Então, é uma questão de a gente procurar entender o porquê. Porque, enquanto as mulheres brancas estavam em um processo de luta, as mulheres negras ainda estavam nas casas, cuidando das crianças, arrumando as casas das mulheres brancas. Então, a gente tem um processo aí que a gente tem que... Por isso que eu falei, são feminismos, são questões muito delicadas. Eu acho que a violência acontece em todo lugar, porque o homem está em todo lugar, o machismo está em todo lugar, né? Mas a mulher da periferia, ela sofre um silenciamento maior. Ter visibilidade por quê? Nós somos de classe média, nós somos estudantes, entendeu? Isso acontece o tempo inteiro. Se isso aconteceu com a gente, que a gente vive numa bolha de vidro do jeito que a gente está, imagina como é que é, saca, quando a gente não está vendo. A saída de grupos feministas é agregar ao vocabulário o termo sororidade. A ideia é que as mulheres se unam, se tratem como irmãs e lutem para o bem comum feminino. E ser resistente ao modelo de família tradicional e ao patriarcado, como Natália e Ana defendem, já é um começo. O feminismo é um espaço de conversa, que o feminismo é um espaço de cura, de um feminino culturalmente fabricado, de um corpo fabricado, de um modelo de seja magra, seja inteligente, seja boa mãe, seja boa estudante. É tanta cobrança. E essa cultura, para a gente, ela diz assim, o seu corpo não é suficiente. Tudo o que você faz não é suficiente. Então, esse espaço de irmandade, ele propicia um diálogo transformador mesmo. Eu percebo que, pelas conversas contínuas, existe um... Aciona alguma coisa nesse corpo da mulher, sabe? Eu não preciso disso. Eu estou me escravizando numa situação, estou me colocando num cerco patriarcado que é muito perverso. Para qualquer tipo de violência contra a mulher, seja ela física, moral ou psicológica, ligue 180.